E quem aí não se lembra do Jiraiya, o incrível ninja? Jiraiya, o incrível ninja E hoje aqui no canal vamos falar sobre a abertura de encerramento Onde o Jiraiya passava correndo com o Mandabu e sua irmã Pessoal, perto de uma galeria, um shopping ali Vamos rever como está nos dias de hoje esse shopping aí E o ator Takumi voltou lá para visitar, pessoal E para mais informações e curiosidades, seja bem-vindo ao canal C3N Retro Canal C3N Retro